Como a gente chegou o dia da promessa, o dia que eu fiquei falando que eu ia fazer 400 rolls pra conseguir uma personagem no joguinho. Eu diria que é um pouco diferente assim do que eu tô acostumado a tocar no canal, ou fazer stream, mas eu acho que tem chance de ser interessante. É o seguinte, tem essa personagem que saiu com o Luigi, ela é super forte do resto do jogo. Meu objetivo nessa stream vai ser tirar ela pelo menos uma vez. Se eu conseguir tirar mais, vai ser lucro do lucro. Só que esse jogo é infame por causa da chance de conseguir tirar ela. Tenho 0,7% de chance de conseguir tirar. E... bom... Eu guardei bastante quartz ultimamente. Quartz é a moeda que se usa pra summonar os servants nesse jogo. E guardei bastante ticket também. Acho que eu não... Quartz eu sei que eu não gasto, acho que desde janeiro, assim. E ticket... Eu não gasto um ou outro, assim, em algum banner, mas nada muito... Eu vou... Pois bem... Pois bem... Vou começar... Vou esperar um pouquinho, que eu passei pros meus amigos aqui, que... Também jogam o jogo... Que tem mais legal com os amigos. Eu tenho um amigo também que ele tá rolando exatamente agora pro... O mesmo banner que eu. Só que ele guardou muito mais... ... ... ... ... ... Eu vou começar Vamos lá Seria muito engraçado Como eu vou colocar isso no youtube Depois vai ser tipo É Vai dar pra ver se eu consegui Rápido ou se eu não consegui Pelo tamanho da stream Tipo um stream de 20 minutos Provavelmente consigo muito rápido Pra quem não conhece o mundo fate Ele pode não dropar os personagens Ele dropa essas essências Que servem só pra Equipar nos personagens Detalhe Quando tem uma linha assim É Sinal de que foi De que é uma essência Qual a essência Vou dar skip Não sei se eu faço essência Porque tá ouço Um servant Pela armazinha Rider Ela eu já tenho Os prateados Eu tenho Tipo praticamente todas As prateadas Lanceiro, câncer, vamos dar um traduziro, nome das costas. Tecnicamente, em média, eu conseguiria ela depois de uns 30 gols mais ou menos, como essência nova, que não tinha. A Ceregrin? A Ceregrin? Outro lancer Dificilmente vai ter uma unidade de 13 trans que eu não tenha Precisa sair na sorte Ó, tem que vir essa carta Só que douradinha Douradinha é um sinal de sucesso Rever não livre Dificilmente vai ter um sinal de sucesso É assim a vida A Vice, a Vice, a Vice, a Vice, a Vice eu já tinha tirado uma força dele Então ele seria agora NP2 Eventualmente vai encher umas bagulho Eu, eu iria ali Eu dei Grail pra ela Vamo que vamo na derrota Tá me perguntando se eu ia Encher o inventário Mas eles acabaram de esconder o inventário Dessas essências Ó, essência 5 estrelas Primeiro essência 5 estrelas que eu peguei Tchau 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 Vou deixar um computador aqui Coisas boas que eu tirei Ah, essa ascensão é nova também Eles acabaram de anunciar na stream Ficou da hora essa arte Do gordo na Esqueci o nome É gold Comigo Novo Hum, hum, hum Às vezes dá uma fakeada Tipo, prateado Às vezes ele te engana e vira dourado do nada Mas não foi Tipo, agora, agora Ah Droga Amo, os tickets já estão na metade Essa ascensão é nova também Não sei Mas não é cinco estrelas Então não vai entrar na minha conta Novo Uhum Maputofo Grande Maputofo É essa pessoa na essência Ah, deve ser do Fatehapro Sumi Uma Alvaria Não Hum Um 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 DURADU 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 Sarvant Verza이사... Negocio Beons pedaço! Então vá para roubar devagarники! Eu gosto da voz dele porque é o dublador dos ouro. Tira dourada e já receberam um NP-3. O dublador do Beauf também é o dublador do Kling. O prototipe. Olha, outras 5 estrelas. Aqui para quem não conhece é o Leonardo da Vinci. E ali atrás o Sherlock Holmes. Eu não gosto do Mephistopheles. O design dele é muito bem para mim. Taida. Eu acho que um banner de, por exemplo, já que a SCAD é caster, tem mais caster no banner. Eu sempre tive essa impressão sobre os banners, não sei se é verdade. Oh, Kaleida os poucos. Yeeeey. Essa é uma das melhores C's. A Leda é boa. Hum, tá boa. Hum, tá boa. Dourado. Ah. E tá acabando os tickets. A gente vai ter que entrar nos road parks. Seria bom se... Os tickets... Não. Não. Toma Maktouho aí na cara. Não preocupo, beijo. Ixi. Deu o load é porque... Tá vindo, hein. Tá vindo, hein. Tá vindo, hein. Tá vindo. Aagem regressiva. Foi tudo. Tentou... Tá vindo. Tentou. 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 5 Cada número vai desanimando mais 1 2 1 2 2 2 3 3 4 6 6 7 7 8 10 11 Pois Ok Agora Vem os Quartz Os Quartz Pode ser tipo Posso fazer ou 1 consumo ou 10 de uma vez 10 de uma vez Falam que É melhor porque ele garante que venham 4 estrelas Mas esse 4 estrelas pode ser uma essência Também Tá tudo com uns gratuitos Com 10 eu vou ficar sentado aí Vendo Jamais vai virar Carta dourada Aí minha essência Minha carta de 4 estrelas Assim Sim Em Uma segunda Kaleid Ok Bom, vamos lá, mais 10 Hoje até acabar ou até conseguir A essência de 4 de estrelas gratuita Eita Eita Cobem Toda saat Toda 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 Sai, Fergus. Hoje eu vou ser Dourado, Lancer, a Parvati... Inclusive a Parvati eu ouvi dizer que ela é boa com a... com a Skadi, pra ver o que ela vai falar. Olá, meu nome é a Karvati, minha esposa, é a Parl Baty. A Kodori, me enviou uma espécie de vida com uma espécie de jovem. Eu estou com uma espécie de jovem, então, eu vou te dar uma espécie de jovem. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? O... Outro Lancer, só volta a ver Parvati de novo. Que? Que? Ok. Muito engraçado. Mas eu quero esse card. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, pelo menos vem o primeiro 5 estrelas. Aqui era alguém que eu não tinha então. Qual o lucro eu estou saindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. A noite é uma criança. Trabalho amanhã, quem liga? Dourado de cara. Vixe, lá vem, lá vem, lá vem. Ah, Saber. Ah, Rama. Já tinha um Rama. Vai virar uns... ...NP2. Um... 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 Chegou. Puxi. Puxi, machi. Uxi. Eu acho o carna meio shotão... sei lá. Só que ele é muito... Ah, eu sou a justiça encarnada minha... Eu não sei como que vai ser nos próximos Lost Belt. Gilzinho. A Lá de Dole. Que turn? Yeeei. Chegou a moça Com esperada Como? Eu acho que eu consegui ela Eu diria que eu saí no... Tanto no lucro, eu só gastei os 50 tickets e 100 quartos, então ainda vai sobrar essas 1.200 mais sei lá quantos vai sobrar mais pra frente. Então eu acho que da próxima talvez eu faça uma stream de... no Summer, que tem as moças de biquíni. Por hoje é isso. Foi mais rápido, um pouquinho mais rápido do que eu esperava. Valeu, Dorai! E aí... Talvez eu faça mais streams dessas, eu sempre to colocando no YouTube. E vamos torcer pro meu amigo lá, o Siorinaba, conseguir também. E é isso, até a próxima. E aí... Legenda por Sônia Ruberti